Salve rapaziada, agora a gente acabou de fazer uma refeição livre com os meninos aí E aí estamos vendo aí que o Will já começou a dar uma rebotada E aí já começa a encher um pouco mais, a pele até cola mais Começa a vir um shape um pouco até mais agradável Só que, às vezes você perguntar, então por que não competiu desse jeito? É muito arriscado, cara É uma faca de dois gumes E o tempo do shape bonito dura pouco Então, o shape agora está bonito Talvez daqui meia hora não esteja Daqui uma hora já não vai estar mais Por isso que você não dá pra arriscar tanto Pega aí o shape dos meninos aí, depois de comer pra caramba Ó, vou provar aí pra galera aí que o rebote não é só na cabeça, né? Ó a perna Tá bom Deixa eu chamar Mas vai pra ganhar, viu, mano? Ó a perna Ó a perna E é isso aí, agora vai ser rumo ao Arnold, vocês vão ver aí como o shape dos meninos vai ficar depois de um bom tempo de preparação, agora vamos ter mais 30 dias rumo ao Arnold, e aí acompanhem tudo, sigam os meninos nas redes sociais, a gente vai deixar aí na descrição, tamo junto. Isso aí galera, é só o começo hein, dessa vez não foi, mas a próxima a gente vai buscar o primeiro, isso aí, tamo junto, bora pra cima. Poxa, mas o outro moleque tá agora tão brabo, se competir isso agora ganhava, se competir isso agora ganhava, logo viu o rebote, encheu né, agora só não sei daqui a pouco, daqui a 1 a 2 horas como é que vai dar. Amanhã ainda dá pra dar uma enchida ainda, aí depois tem que segurar na dieta, se não, logo, nos anda. Tem pele que é pra encher ainda. Ai, ai, ai. Tá subindo galera. Olha o peito do Will, como é que tá velho. Encheu hein mano. Encheu. Parabéns, Will. Tá bom velho, para velho. Eu sinto que tá melhor que quando eu fui subindo o palco lá, porque tá grudado agora. Puxa a pele, puxa a pele pra ver. Certo, tem pele que é cheio. Obviamente tá pra frente já, entendeu? Não, foi o que, não sei quantos pedaços de pizza salgada, mas uns pedaços de pizza doce, tá ligado? Uns besteirinha ali, uns pedaço de pastel. Foi indo. Só precisa dar mais um corte na perna, né, porque tá bem, bem encheada ainda, mas com a sensação. Peito, ó. Peito, ó. Então rapazada, eu sei que aqui não é muito, mas significa muito pra mim. É, até eu não tava acreditando, mas ele fez eu acreditar nesse campeonato. Foi, isso foi. Então. Mandei mensagem à noite, falei, Fran, vamos subir. O Fran falou, não, vem aí que a gente veio. Aí ele falou, bora? Bora. Quando foi de manhã, ele já tava no carro, tio. Mas, eu só fui mesmo pela confiança que ele me passou. Ele falou de um jeito tão forte que, eu vou então. Eu tô confiante que ele tá confiante, então eu vou. Então, eu poderia trazer um primeiro, um segundo, mas foi o que deu pra vir, então eu tô entregando pra ele. Isso aqui é dele, só pra dele. É nossa. Nossa. Vamos juntos. E a gente vai buscar, vai buscar, isso é só o primeiro de muitos, vocês vão ver. O Will tá aqui com o dele também, ó. É só o primeiro de muitos. A gente ainda vai trazer muito orgulho pra vocês que estão aqui no canal apoiando, valeu? Então, se vocês puderem, vai lá no Fran, dá uma força no Instagram, vai no Instagram do Will, dá uma força. Ajuda os caras que tá começando agora, porque quando o seu sonho estiver começando, outros também vão te ajudar, beleza? Então é isso aí, acompanha aí, tamo junto. É isso aí, obrigado pela força aí, pra quem me ajudou, né, também. Foi uma manada de gente que me ajudou aí, então agradeço a todo esse pessoal aí, obrigado de coração. Bom, é isso aí galera, não tem tempo ruim, né? Quem quer faz e consegue. E tamo junto, né? Essa primeira aqui foi um pouco meio corrido, né? Foi meio que em cima ali, mas era mais a intenção pegar a classificação pro Arnold. Conseguimos, né? E agora vamos ter um tempo a mais ali, vamos trabalhar mais duro, filme forte. E vamos lá buscar, né? Buscar o bonequinho de ouro. É isso aí rapaziada, cega os moleque aí, põe pra quebrar. E se vocês querem aquele projetinho lá do Lopes aí, ó, shape aí, fera aí, não sei quantos dias, né, eu digo assim de ir. Olha o cara, olha o Lopes do Jornalinho, ó. Dá um like aí e deixa aquele comentário. Coach Francisco aí na parada. Duplo bíblico? Coach Francisco. Faz isso, não. Da Knickles, Brasil. O Jack Knickles, né? É o coach da Lopes. Não sei. É isso aí. É isso aí.